Grupo Bahia Política, já chegando aqui direto do Hospital Geral de Camaçari, já trazendo informações pra você, já em nome de Sintercoba, com as bases de Camaçari, Candeias, Feiras de Santana, Sudabaí e Salvador. Sintercoba é filiada a CUT, olha, e Gomes Contabilidade, corretor de imóveis e também abertura de empresa em geral. 362-155-15, alô Gomes, nosso abraço. E Bicudo da Oficina, oficina do Bicudão ali na Avenida Rio Bandeira, 719-8338-0371. Baixinho do celular no Centro Comercial de Camaçari, 719-819-6438. E vereador Manuel Jacaré, alô Manuel Jacaré, grande liderança de Monte Gordo, sempre trabalhando muito, grande vereador Jacaré, é Manuel Jacaré. E ouvidor do município de Camaçari, Zé Dupão. Alô, Zé Dupão, nosso abraço, trabalhando na Casa do Trabalho. Santiago Gás, acabou o gás, ligue, 719-918-8105 ali no Parque Verde, Santiago Gás. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, um abraço, Ivanaldo Soares e arroba CM Variedade, primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, todos acessórios para smartphone, hein, o Cícero. 719-8706-6063, Cinde Borracha, alô Josué Pereira, alô Sherman, alô Edmar, toda a equipe aí do Cinde Borracha, afiliado a CUT, olha, aqui direto do hospital, vem com 432 casos ativos, 30.676 óbitos de Covid em toda a Bahia. Vítima de queda de moto, um homem de 29 anos, com várias escoriações pelo corpo, vindo do Conde, está sendo medicado aqui no Hospital Geral do Camaçari. Uma vítima de queda também, uma mulher de 45 anos, chegou com várias escoriações nos braços, vindo de Dias D'Ávila e está sendo medicada aqui no Hospital Geral do Camaçari. E uma vítima com dores abdominais, uma mulher de 42 anos, está na sala de medicação, sendo medicada, vem do Verde do Horizonte, são as informações diretas aqui do hospital. Em nome de Sintrave Goiás, alô Afonso Carvalho, popular magaiva, hein? Sintrave Goiás, sempre cuidando do associado. E Sacolão na Lama Preta, alô Felipe, alô Baixinho, toda essa equipe aí, vereador Erbinho, vereador da Mobilidade Urbana, com toda a sua equipe aí, o Jadson Franklin. E L.E. Serviço, grande Luan, hein? Para condomínio, 71983618961, L.E. Serviço. Acesse www.bahiapolitica.com.br e segue vocês aí.